E aí galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e vamos hoje para um vlogzinho. Sabe o que é vlog da verdade? Então, vamos para o vlog da verdade. Galera, antes de mais nada, desce aí, dá o like, se inscreve no canal, quem não é inscrito e vamos lá, que eu gosto de fazer esses vlogzinhos, cara. Eu gosto de conversar com vocês, meus inscritos. Eu gosto de conversar com vocês, meus inscritos, tá? Agora a gente trocar essa ideia marota. E hoje eu vou falar de recursos. Por quê? Porque tem muita gente que tá se questionando, tá questionando muito as atualizações que vêm vindo em celulares, principalmente aí da MIUI, que a MIUI 12 veio lotado de recursos, mas não é todos os smartphones que receberão esses recursos. E hoje vocês vão entender um pouco por quê? E por que que alguns recursos estão parcialmente nos smartphones, inclusive aqui na MIUI 11, por exemplo? Então, vamos começar pelo modo escuro 2.0. O modo escuro 2.0, ele nada mais é do que uma forma de deixar escuro aplicativos de terceiro. Também tem o modo onde você pode controlar a intensidade do modo escuro. Alguns smartphones saíram com essa fílula, tá? E é um recurso muito bacana, principalmente para quem tem tela AMOLED, que economiza muita bateria, tá? E um dos motivos de nem todos os smartphones terem esse recurso, é porque nem todos os smartphones estão no Android 10. O recurso de deixar aplicativos de terceiro escuros, mesmo que eles não tenham esse modo, é do Android 10. Por exemplo, eu estou rodando o Android 10 aqui no Redmi Note 7, tá? E o que que acontece? O meu Facebook, o meu Facebook aqui, ele não está escuro, mesmo que eu deixe ele escuro. Eu venho aqui nas configurações e coloco o modo escuro ativado, tá? Igual está aqui, certo? Eu tenho que ir na opção dos desenvolvedores e ativar o recurso e forçar o modo escuro. Eu já falei disso, tem vídeo aqui no canal sobre o Android 10 na MIUI 11 aqui no Redmi Note 7, beleza? Por quê? Porque o próprio Android 10 traz esse recurso. Então, os celulares que não atualizaram a versão da Android, mas vão atualizar a MIUI 12, ou já atualizaram a MIUI 12 de alguma forma, não vieram com recurso. Só vieram com o modo escuro normal, onde você deixa barra de notificações e sistema preto. Então, modo escuro 2.0 é um recurso do Android 10, adaptado para a MIUI. A MIUI colocou uma chavinha, vamos dizer assim, um íconezinho que você clica e ele ativa esse modo lado de desenvolvedor de forçar o recurso e ativar o modo escuro. Entendido? Então, modo escuro, recurso do Android 10. O próximo recurso é janelas flutuantes. Se meu Redmi Note 6 Pro está na lista para receber o Android MIUI 12, mas não está na lista para receber janelas flutuantes. Outro recurso do Android 10. Como vocês sabem, a MIUI, ela é baseada no Android. Ela é uma roupa em cima do Android. Todo mundo cansado de saber disso. Então, certos recursos que a Xiaomi aprimora na MIUI, são recursos do Android 10. Sacou? E janelas flutuantes é um desses. Mas aí eu ligo com outro recurso que chama VideoTallbox, ou ferramentas de vídeo na global estável. Ciro, por que que no VideoTallbox tem alguns aplicativos lá que você clica e ele abre uma janelinha flutuante? janela flutuante. Aquilo não é uma janela flutuante. Aquilo é um pop-up. A diferença do pop-up para janela flutuante é uma diferença muito sutil. O pop-up é programado para fazer aquilo. Tanto que no VideoTallbox do Android da MIUI 11, você não tem muitos aplicativos. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa versão do Android 10, acredite se quiser, essa versão do Android 10, do Redmi Note 7, não tem o VideoTallbox. Caraca! Estou surpreso. Estou surpreso. Por que? A versão que eu tinha instalado. Essa aqui é a atualização mais recente. A versão que eu tinha instalado antes tinha o VideoTallbox. Tá? Mas beleza. Você pode ver que o VideoTallbox da MIUI global, ele tem apenas alguns aplicativos. Ele não tem todos. Porque aqueles aplicativos foram programados dentro da ROM para abrir a janelinha flutuante. na questão do VideoTallbox, tá? E como você pode ver que mesmo algumas ROMs não trazem o VideoTallbox. Então... VideoTallbox é programado. É pop-up. Janela flutuante é janela flutuante. Fechou? Outro recurso. Game Turbo. Esse recurso é muito polêmicos. O Game Turbo. O Game Turbo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O Game Turbo, ele tem duas versões. Ele tem a versão dos intermediários, a versão do intermediário premium e a versão do top de linha. Alguns smartphones, que nem o meu amigo Valber, tá lá com o Mi 9T. Gente, desculpa eu ranhar a garganta toda hora, mas o ar tá muito seco e a rinite tá me matando. Tá? Tá doida. O meu amigo Valber fez um vídeo sobre o Game Turbo dele, que tem aumento de sensibilidade da tela, mudança de voz e tudo. Mas ele tá com o Mi 9T. E até então ele tava rodando a ROM chinesa, se eu não me engano. Tá? Então, o Game Turbo vai vir com recursos de mudança de voz, aumento de sensibilidade, para celulares intermediários avançados e premium, né? Intermediário premium e top de linha. Celulares como o Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi 8A, Redmi 7A. Cadê eu vejo muita gente perguntando se o Game Turbo vai vir com mudança de voz com o Redmi 8A. Cara, cara, só se houver um milagre e a Xiaomi conseguir adicionar isso ao processador do Redmi 8A, que se eu não me engano é da linha 400. Nem é um processador para jogos, tá? É um processador da linha 400 da Mediatek, se eu não me engano é 439. Então, Game Turbo, com mudança de voz, aumento de sensibilidade e aumento de resposta, algumas pessoas me falaram que tem esse recurso no Redmi Note 8 Pro. Eu não sei porque eu não tenho o aparelho. Algumas pessoas me falaram. Mas o Redmi Note 8 Pro tem um processador da Mediatek voltado para jogos. Então, eu acredito que o próprio processador segura essa onda, tá? No outros casos, aumento de sensibilidade e resposta do touch funcionaria melhor em telas AMOLED. Tanto pela construção da tela, é questão de física, tá? Então, Game Turbo, nesse Nipe, para celular de entrada, velho, sem chance, viu? Só se acontecer um milagre. Só se acontecer um milagre. E o último recurso que eu vou falar é o modus de câmera. O modus de câmera, você pode ver que alguns smartphones vieram com o modo de câmera, o aplicativo de câmera novo da Xiaomi. E alguns, como o Mi 8 Lite, por exemplo, veio mantendo a câmera normal, tá? O aplicativo de câmera normal da Xiaomi. Eu acredito que o modo de câmera vai funcionar para quem já tem o câmera 2 API ativado. Devido a alguns recursos. Mas isso é uma suposição minha, tá? O que eu acho é que a Xiaomi quer matar os aparelhos que não vieram com esse módulo. É simples assim. Quem tem o Mi 8 Lite não quer desfazer do smartphone, ter um excelente smartphone. Até melhor que o Redmi Note 7. Eu achei. Eu só vendi meu Mi 8 Lite porque ele estava apresentando problemas. E o rapaz que comprou me fez uma oferta muito boa, mesmo sabendo dos problemas que ele tinha. Então por isso eu vendi o Mi 8 Lite. E hoje eu estou com o Mi 9 Lite. Fiz o upgrade? Fiz, né? Mas também, subi também. Me ajuda aí. Então, o modo de câmera eu acredito que simplesmente é pelo fato de a Xiaomi estar querendo jogar esses smartphones fora. E a última coisa que eu vou falar é de algumas atualizações que vêm saindo. Eu acho que eu vou deixar isso para outro vídeo. Acho que eu vou deixar isso para outro vídeo. Explicando porque que alguns smartphones receberam a atualização da MIUI 12 mais rápido. E alguns estão ficando um pouco para trás. Eu já falei disso aqui em vídeo. Mas eu acho que eu não entrei em detalhes. Vamos deixar isso aí para o próximo vídeo. Porque esse aqui já está ficando um pouco comprido. Certo? Então é isso aí, galera. Quem gostou do like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau.